eu queria falar agora sobre as inversões dos acordes o que seriam as inversões tudo que foi estudado até agora de tríades você aprendeu na posição fundamental a posição fundamental é aquela em que a primeira nota do acorde aquela que está mais à esquerda é a nota que leva o nome do acorde por exemplo você aprendeu que do maior era do mi sol ou seja a primeira nota na esquerda é a nota do você aprendeu que fa maior é fala do seja a primeira nota é a nota fa sempre que isso acontecer o acorde está na posição fundamental mas temos para as tríades mais duas posições para o mesmo acorde que são as seguintes estando o do maior na posição fundamental se pegarmos a nota do e tocarmos ela uma oitava cima ou seja esse do aqui temos o do maior na primeira inversão ou seja o acorde continua sendo do maior só que ele está numa outra ordem no teclado começou com a nota me ficou me sol do esse é o do na primeira inversão a segunda inversão a segunda inversão basta pegarmos a nota me e tocar ela uma oitava cima e esse é o acorde do maior na segunda inversão você tem é desenhado isso na pauta e pode acompanhar na tela também do maior posição fundamental do maior primeira inversão do maior segunda inversão então para cada acorde que você aprendeu na posição fundamental existem mais duas posições para ele e para que existem as inversões é não está aí para complicar a nossa vida e sim para simplificar quando nós temos uma sequência de acordes podemos tocar essa sequência numa forma em que fique tudo próximo em que a mão não precise ter saltos eu vou ler um exercício na verdade é um exemplo que se transformou exercício também que você tem na tela é uma sequência de acordes que se ela for tocada toda na posição fundamental você terá dificuldades para tocar porque a tua mão vai pular muito eu vou tocar essa sequência toda na posição fundamental inicialmente o maior o maior o maior o menor o menor o menor o maior o maior o maior repare que muitas vezes o acorde estava numa posição distante da posição do acorde anterior e agora sempre terá uma inversão que está perto da posição anterior então no exemplo que temos agora vamos iniciar o do maior o maior na segunda inversão e vou tocar esse esse mesmo exercício na forma encadeada de forma que a mão saltar a menos sempre a posição seguinte estará próxima da posição anterior veja como fica muito mais fácil para tocar ou seja foi feito o menor movimento possível e da forma que eu mostrei num curto exemplo você pode fazer isso nas composições a seguir nós vamos tocar uma música que eu compus especialmente para essa aula a música chama aprendendo música e você já deve tocar os acordes dessa música dessa forma onde a mão salte menos onde os acordes estejam todos próximos um dos outros